Pois é galera, o final de semana tá chegando e nada mais justo que a gente informar vocês de tudo que rolou nessa última semana. E eu tô pensando muito mesmo em fazer um quadro de notícia, onde eu vou lançar um resumão do que rolou na semana tanto na segunda quanto na sexta. Que que vocês acham? Comentem aqui. E pois é, como eu disse, o vídeo de hoje vai ser sobre as últimas novidades do mundo geek. E hoje nós vamos falar de Venom 2, como seria a aparição do vilão Carnificina, a confirmação do filme do Flash, Doutor Estranho 2 e a possível aparição de dois vilões, o Pesadelo e a Shumagura. E cenas deletadas de Fingadores Ultimato, onde Tony Stark raspa a cabeça do Rocket. Sério galera, é muito engraçado essa cena. Se prepara nerd, porque o vídeo de hoje tá imperdível, então vamos logo deixar de enrolação e sentar o dano no like, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Ah, e se você por acaso ainda não me segue nas minhas redes sociais, me segue aí cara, tá aparecendo aqui na tela e vão tá aqui na descrição também. Mas ok, agora que você já deixou seu like, se inscreveu e também ativou o sininho, bora pro vídeo. Venom 2 chegará no dia 20 de outubro de 2020. E é engraçado que ele tem uma data muito louca, parece uma data de fim do mundo, sabe, dia 20 do 10 do 20, cara, what the fuck. Mas enfim galera, brincadeiras à parte, a sequência do anti-herói que roubou o coração de muitas pessoas que não gostavam do Venom, tanto literalmente quanto figurativamente falando, isso porque o primeiro filme que nós vimos não agradou tanta gente assim. Enfim, o ator Tom Hardy, além de dar uma cara nova, trouxe também muita carisma para o personagem, e isso é tão verdade que a gente vai ver ele no segundo filme do Venom. Enfim, o filme não agradou toda a grande parte do público, isso porque de acordo com algumas informações da Sony, os diretores iriam mudar, e irá mudar para um cara bastante conhecido no mundo do cinema, o ator e diretor Andy Serkis, conhecido por atuar como Sméagol em Sininho dos Anéis, e também por viver o vilão Garra Sonic em Pantera Negra de 2018. Andy dirigiu filmes como Uma Razão para Viver, As Ruínas dos Impérios e Mowgli Entre Dois Mundos. Tudo indica que vai ser realmente ele que irá dirigir o segundo filme do Venom, e pelo menos por causa disso, a gente espera muito que os erros do primeiro filme não apareçam nesse segundo filme. E pra finalizar nossas notícias sobre Venom 2, a gente tem uma imagem que possivelmente revela a aparência do vilão Carnificina. E como vocês podem ver, é algo esperado, o Carnificina, apesar de ser um simbionte parecido com o Venom, ele tem um aspecto mais demoníaco, mais de terror, e é basicamente essa aparência que o vilão tem que ter mesmo. Só que infelizmente, nerds, possivelmente a gente ainda vai ter que esperar bastante pra ver um trailer sobre o filme, possivelmente a gente só vai ver lá pro começo do ano que vem. Agora vamos partir para as notícias sobre o filme do Flash. O filme do Flash foi confirmado pela DC e vai rolar no ano de 2020. A história que o Flash vai vivenciar será baseada nos quadrinhos da DC chamada Flashpoint, onde o herói volta no tempo alterando toda a realidade para salvar a vida da sua mãe. Só que essa ação do Flash acaba trazendo diversas consequências para a realidade, como por exemplo, uma nova linha do tempo criada. E nessa nova linha do tempo, a vida de outros personagens mudam, como é o exemplo do Batman. E nessa realidade alterada pelo Flash, o garoto Bruce Wayne é morto quando seus pais estão sendo assaltados. E quem se torna o Batman é o pai de Bruce, e a mãe dele acaba se tornando o Coringa. Sim, eu sei gurizada, isso é muito bizarro e seria uma loucura ver isso acontecendo nos cinemas. Mas só que a gente tem que admitir que seria também muito da hora. Mas é isso galera, pelo menos na minha opinião, esse é o filme que a DC tem que se dedicar bastante pra poder consolidar todo o seu universo compartilhado. E eu espero de verdade que a DC não decepcione. Seguindo agora com as notícias, vamos falar de Doutor Estranho 2. Doutor Estranho 2 chega aos cinemas em meados de 2021. O filme tem grande expectativa já que vai ser o primeiro filme de terror da Marvel, e isso é claro, abre diversas teorias pra descobrir quem vai ser o novo vilão do filme. Até porque o subtítulo do filme é bem chamativo né, a dimensão da loucura, multiverso da loucura, e muita gente acredita que seja o vilão Chamagura, uma criatura que deixa mortos por onde passa e tudo isso trairia o terror para o UCM. Outros acreditam que possa ser o vilão pesadelo, vilão dos quadrinhos que tem o poder de invadir sonhos e matar pessoas dentro do seu próprio sonho, bem Fred Kruger, não é mesmo? E eu pelo menos galera só tenho a dizer que eu acredito mesmo que possa ser até mesmo esses dois vilões juntos. Nada impede que o pesadelo, depois de causar bastante estrago por si só, já traga o Chamagura para a realidade do Doutor Estranho. E assim o filme teria dois vilões, e talvez por si só o Doutor Estranho precise da ajuda da Wanda, já que ela vai ser a segunda protagonista do filme. Lembrando vocês que vazou uma notícia um tempo atrás que diz que quem vai interpretar o vilão pesadelo vai ser uma mulher. Nós não sabemos ao certo se isso realmente vai acontecer, mas de qualquer forma a gente espera que não estrague o filme mudando o gênero dos personagens. Até porque a Marvel vem fazendo isso recentemente, só que pelo menos até o momento tá de boa, tá tranquila, eles não fizeram nenhuma merda. Só que é claro que pra gente ter a confirmação exata dessa notícia, a gente tem que esperar novas notícias que talvez confirmem esse fato. Zubilândia 2, a sequência de Zubilândia chega aos cinemas em outubro deste ano. E a última notícia que tivemos foi que durante a entrevista, o ator que interpreta o Tallahasse, disse que poderia se reunir a cada 10 anos para fazer um novo filme sobre o Zubilândia. E é sério, apesar de eu gostar bastante do filme e querer sempre ver uma sequência dele, eu acho que eu ficaria satisfeito se eu desse pelo menos a cada 10 anos uma sequência desse filme. E agora pra finalizar nosso quadro de notícias galera, a gente tem uma cena deletada de Vingadores Ultimato, que agora não é mais deletada. Em uma das cenas deletadas de Vingadores Ultimato, vemos Tony Stark cortando o pelo do Roxy durante uma reunião, onde os Vingadores estão arquitetando o plano para irem atrás das joias do infinito. E de verdade pessoal, apesar de ser uma cena simples e tal, e que não tem tanta importância, eu gostaria muito que ela tivesse realmente no filme. Eu acho que eles não deveriam ter cortado essa cena, porque seria muito engraçado e muito bonitinho de ver. Mas é isso aí galera, mais um vídeo nosso chegou ao final, eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo de hoje, se curtiu nerd, vai logo deixando seu like, se inscrevendo no canal e também ativando as notificações pra sempre ficar ligado quando sair vídeo novo. Não se esquece de comentar aqui no vídeo o que você achou dele, e comenta também alguma notícia que você viu, só que não apareceu aqui no giro de notícias? Ah, e você por acaso tá a fim de aparecer em algum vídeo aqui do Nerd Club Brasil? Bom, é só você fazer o seguinte então, compartilha esse vídeo no seu Instagram ou no seu Facebook e me marca. Desse jeito eu vou ver sua publicação e vou falar o seu nome aqui no próximo vídeo. Bom, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!